Ela me deu seu amor, amei Dia 16 de maio, viajei Estacionave atropelado, procurei Meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Com táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Com táxi pra estação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Nem espelho no seu rosto de neg Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Com táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Com táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Com táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Com táxi pra estação lunar E aí